Fala galera, beleza? Bruno Deinfinti aqui. Galera, hoje eu vou mostrar esse cara aqui da Oversound. O Oversound médio grave. Deixa eu tirar, fazer o unboxing dele aqui. Olha que tamanho desse imã, desse médio grave aqui, de 10 polegadas. Esse aqui é a versão 8 ohms, tá? A versão aqui dele, em específico, é o MG10-400, linha Pro, 8 ohms. Vamos dar uma olhada aqui nas características de construção dele. Olha só, bem molinha a centragem dele, bem flexível, vai garantir aí uma linearidade bem significativa na resposta. Aqui também, bem molinho. Ele não é preso, né? É um falante que tem um cone aí bem livre. Vamos dar uma olhada aqui. O imã ventilado, bacana. Show de bola. Show de bola mesmo. E agora vamos dar uma olhada aqui no datasheet dele. Vamos dar uma olhada aqui no datasheet. Eu vou deixar o datasheet aqui na tela pra vocês irem acompanhando. Mas deixa eu dar uma observada. Olha só, o QTS dele, .22, um QTS bem interessante pra falantes dessa categoria. Sensibilidade dele aqui, deixa eu ver aqui, 97.5 dB SPL, bem interessante mesmo. Vamos ver aqui, dar uma olhada na curva de resposta. Aqui, ele aparentemente vai responder bem até algo em torno de... Deixa eu ver aqui, tá um pouquinho apagado. Até algo em torno de 2, 3K, mais que isso. Falante de 10, né, galera? Fica complicado. Então, vamos ver aqui. Aqui tem algumas dicas da Oversound, também pra instalação 4 ohms, que é outra versão, que não é essa aqui. Certificado de garantia, folheto de autorizada, beleza, beleza. Tá aí um produto bem interessante, bem bacana. Os parâmetros dele são bem legais. E eu acredito, pela questão paramétrica dele, eu acredito que esse aqui seja um cara que vai dar uma lapada muito interessante, sabe? Vai dar aquele... Como é que é, Marco Vale? Pum, pum! Isso aí. Isso aí, vai dar o pum, pum bem forte. Então, vamos lá, vamos testar ele na caixa do meu amigo Tiago, lá do Paredão Estranho. Inclusive, depois eu vou deixar um cupom aí pra você adquirir essa caixa que a gente vai utilizar no teste, beleza? Vai adquirir direto lá da fábrica. Vamos lá, Marco? Bora! Bom, agora a gente vai fazer aqui um teste prático com ele na caixinha de médio aqui do Estranho. Vou deixar o link aí pra você adquirir tanto a caixinha quanto o médiozinho da Oversound, que é parrudo demais. Vou colocar uma passagem de som aqui e vou me movimentar aqui no interior do estúdio pra gente ver, né? Ter uma percepção de vários ângulos de como que esse médio aqui se comporta. Vamos lá? Um, dois, três e... FG da Índia Obrigado. 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 Cuidado, estamos olhando a câmera, Marco. Bom, chega do teste prático, né? Vamos ver como que ele vai se comportar no RTA agora. Cara, é só fazer uma pausa aqui pra de fato secar a lente da câmera Mas é isso aí, o que você achou, Marco? Bola pé Forte pra caraca, mano Que que é isso? Muito bruto, muito parrudo Impressionante, galera Sinceramente, impressionante É um médiozinho aí que impressiona Não tava dando tudo isso pra ele Eu falei, não, é bom Já testei outros produtos do Oversound Mas, cara, é bom pra caramba Bom pra caramba mesmo Nada de esquentar aqui o tampacone De boa Módulozão também da Stetson não fez Feio muito, pelo contrário PA2500 é raizeira Principalmente pra médios, tá? Então, muito boa a sonoridade mesmo Sinceramente, tô muito surpreso de maneira positiva Agora vamos colocar pra gente ver no RTA Como é que vai se comportar Bom, galera, agora com o RTA aqui posicionado Lembrando que agora o nosso estúdio aqui É semi-anecoico Que ajuda bastante a diminuir qualquer tipo de reflexão, né? Não é totalmente anecoico Mas já vai melhorar significativamente As nossas aferições aqui E eu espero que vocês comentem aí também Vocês gostaram do estúdio novo? Gostaram da qualidade? Da iluminação? Como tá ficando? Cara, você interagir e comentar É muito importante pra que eu possa estar buscando Sempre melhorar aqui o conteúdo Que eu faço isso aqui pra você, beleza? Então vamos ver aqui Vamos ligar o ruído rosa Vamos observar aqui a resposta dele De fato aqui na resposta Olha só, pessoal A gente tem aqui Uma ênfase Bem grande aqui nessas baixas Que é onde o túnel da caixa Tá promovendo um ganho natural, né? Aqui, pras altas Ela até que subiu bem Até algo em torno de 2,500K Mas efetivo, efetivo 1,5K, 2K, tá? Legal Aí tá condizente aqui com a resposta Do data sheet Tá beleza, né? Lá nas altas ela vai caindo mesmo Não é um falante full range É um alto falante Pra médio Então é natural Essa resposta Então dali 1000Hz em diante Ou 1500 em diante Dá até pra você utilizar ele Num projeto 3 views E deixar Corte da TI De 1500 pra frente Nessa mesma caixinha Nessa configuração Que já vai ficar Muito top Beleza? Agora, ah não Quero colocar um driver 2 polegadas Pra reforçar Então você vai utilizar ele Numa banda mais estreita Utiliza ele até aqui 1800Hz Que ele nessa caixinha aqui Teve uma performance fantástica E cara De fato, cara De fato Ele dá uma lapada Muito forte mesmo Muito forte mesmo E com uma definição Muito boa O som Sai aquele som gostoso Os acordes saem Aveludados Os acordes saem bem definidos Então realmente É um alto falante Diferenciado Pra quem busca Desempenho Aliado A qualidade Beleza? Falantão Aprovado aí Pela Infinix Som MG 10400 Da Oversound Tá jóia? Então a gente vai ficando por aqui Aquele abraço Espero que você tenha gostado do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau